Seja na rua, na praça ou na quadra de escola de samba, a ordem é se divertir. Sábado, dia 8 de fevereiro, está aberta a festa do Momo em Campos. O circuito de carnaval promete muita animação. São várias atrações entre grito de carnaval e blocos de rua tradicionais. Os organizadores deverão providenciar banheiros químicos e cuidar da limpeza do local. Além de respeitar os horários determinados e as autoridades concedidas, que será para o encerramento até a 1h da madrugada. Já os blocos, com maior quantidade, devem oferecer ao público assistência médica. A programação começa neste sábado, a partir das 19h, com o Pink Blocu, na rua João Pessoa, no centro de Campos.